Boa noite, pessoal, amigos aqui do nosso canal Yara Zipaguz. Quem está chegando agora, por favor, se inscreva no nosso canal, dê like. A gente está começando esse canal agora. Esse programa, talvez a gente consiga passar ele amanhã, dia 1º de março, no 247. Então, olá, pessoal do 247 também. Hoje a gente está aqui na beira do carnaval, a gente está super animada. Então, a gente trouxe aqui duas convidadas especiais. São as meninas do Grupo Vozeral. O Grupo Vozeral é um grupo de vozes femininas feministas. E aí, eu estou aqui com a Luisa Toller e a Daniela Alarcon. Boa noite, meninas. Boa noite. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite, por essa conversa. Estamos animadas. A gente é que agradece a presença de vocês muito, muito, muito. A gente conheceu as meninas através de um vídeo de WhatsApp. Elas gravaram uma marchinha muito legal que está rolando aí no WhatsApp da galera. E uma marchinha com uma temática de esquerda. Aí, a gente achou muito legal, assim, bom, vamos chamar as meninas para falar aqui com a gente. Eu queria, antes de passar para as minhas companheiras de perguntas aqui, minhas companheiras Andréia Truz e Nani Pérez, eu queria passar uma notícia que muito me espantou e tem a ver com essa temática do Carnaval. Então, o Ministério Público perde a interdição do sambódromo do Rio de Janeiro. Então, assim, vários blocos lá no Rio estão sendo vetados de sair, muitos mesmo. Sargento Pimenta, blocos tradicionais, entendeu? Que levavam uma galera grande para a rua. E, assim, sem... A gente não sabe por que agora resolveram proibir o Carnaval. Resolveram regular o Carnaval. Semana passada... Não sei se foi essa semana ou semana passada. É, participada lá, ele mostrou assim. Não vai ficar aqui, não. Sai. Aí, semana passada... Aqui, ele não adianta, ele volta, gente. É muito mentido esse gato. O pessoal lá em São Paulo, teve um bloco aí no Minhocão, que a galera, a PM baixou a porrada na galera, tirou o instrumento, bateu no pessoal. Quer dizer, eu acho assim, a extrema-direita chega e o Carnaval é a expressão popular, né? A expressão popular, a maior expressão popular do povo, né? Onde o povo expressa ali realmente as suas ideias, o seu deboche. E eu acho que agora eles estão querendo aí regular essa fala, essa voz do povo, né? Então, no Rio estão proibindo esses blocos. São vários... Eu tenho uma lista aqui, mas aqui eu não separei. Mas, se vocês forem olhar na internet... Nani, caiu? Você tá ouvindo? Também não. Você tá ouvindo? Caiu. Tá. Eu tô ouvindo você, mas não tô ouvindo a Daphne. Daphne... Você passa, como é? Você não quer falar? Já fala, então. Vamos lá, então. Já, já a Daphne volta. Deve ter acontecido alguma coisa lá na internet dela. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Meninas, é um prazer receber vocês aqui, em nome do Vozeral, Daniela e Luísa. E eu queria começar pedindo pra vocês falarem um pouquinho dessa turma maravilhosa de mulheres que a gente olha aqui. O material de vocês tem formada em políticas públicas, tem atriz, tem professora, tem dançarina, tem gente linda, gente de letras aí da nossa área, cinema. Como é que se formou essa turma? Como é que vocês conseguiram reunir? Tantas mulheres tão habilidosas e aparentemente tão bacanas. Bom, eu sou professora de uma escola chamada Canto do Brasil, junto com a Rita Maria, aqui em São Paulo. Que é uma escola que tem um trabalho muito legal de pesquisa de repertório de música brasileira. Então, ela já tem um engajamento político nessa ideia de a gente ter noção da nossa memória, da nossa cultura, né? Tem essa pesquisa mesmo que a gente propõe para os alunos e alunas. E eu e a Rita Maria já tivemos algumas propostas de cursos voltados para arranjos de canção popular, arranjos vocais, improvisação vocal, que são coisas que a gente gosta muito. Em 2017? 16. 16, a gente abriu um curso novo e montou essa turma, assim. Realmente foi um cosmos, né? Acontecendo. De repente, estava todo mundo junto. A gente não se conhecia tanto e foi se conhecendo ao longo das pesquisas de repertório, de algumas apresentações. E vendo que existia uma vontade no grupo de se profissionalizar e de tocar em outros lugares. E de se jogar. Eu acho que o fato de todo mundo ter outros trabalhos faz com que a gente se abra muito para os encontros. A gente já fez caminhadas cantando no centro de São Paulo. A gente já participou de vários convites de eventos. E cada uma também trazendo um pouco de contribuição do que conhece e de pesquisa de repertório, né? Depois a gente começou a compor. A Dani também trouxe composições dela. Eu coloquei essas marchinhas que são minhas. E foi crescendo, assim, né? Hoje em dia a gente tem milhões de planos. E a gente tem um EP que a gente gravou no passado, né? E alguns cliques. É isso. Gente, desculpa, a minha internet caiu. Por isso que eu fui embora, mas eu voltei. Daphne, eu já perguntei para as meninas como é que elas formaram o grupo. Você pode retomar? E depois eu queria que elas contassem um pouquinho, só para completar isso, se já nasceu com esse viés político, com esse feminismo na verve, com essa atitude contestadora ao grupo delas. Pega lá, Daphne. Então, pena que eu não escutei a resposta. Eu estou meio perdida aqui nos comentários e tudo. Foi mal, gente. A internet caiu, eu fiquei tão desesperada achando que tinha acabado a live. Mas aí, então, André... Elas só falaram um pouquinho do que da formação delas, tá? Então, retoma o que você estava falando, elas continuam, não tem problema. Não, eu estava justamente passando para você fazer a pergunta. Aí eu passo para a Andréia fazer a pergunta, que aí eu vou olhar aqui no chat para ver se já tem interação com o público, se alguém perguntou alguma coisa. Vai lá, Andréia, passo para você. Boa noite, meninas. Muito prazer. Boa noite, Dani. Boa noite, Luísa. Boa noite, Nani. Daphne, boa noite a todas. Boa noite, presidente Lula. Aqui é carnaval, a gente se diverte, mas a gente vai lutar também, tá? Então, vamos lá. Meninas, um prazer imenso. Adorei, adorei, adorei. Desde que eu vi a marchinha de vocês. E aí, depois eu me lembrei que tinha uma outra marchinha, que ganhou... A Chiquinha Golsaga, que também é um barato. Ela é ótima. Aliás, eu recomendo todas. Depois a gente vai deixar na página da gente. Acho que eu já coloquei de manhã, mas eu coloco de novo. Meninas, aproveitando o que a Nani perguntou, a Nani falou se vocês já tinham essa pegada feminista, enfim. A minha pergunta é porque o samba, ou então a marchinha, é um lugar de conquista para a mulher. Como tudo, né? São espaços que a gente tem que batalhar. Não é um espaço que é nosso, a gente chega e é nosso. Como exemplo, novamente, a gente pode até colocar a Chiquinha Gonzaga. Para ela ter o lugar dela ali, ela teve que... Literalmente, ela teve que trabalhar muito, muito. E conquistar seu lugar, né? Conquistar seu espaço. E esse espaço hoje... Ela teve que sambar bastante, André. É, literalmente, é. Samba mesmo, samba mesmo. E hoje, você vê cada vez mais a mulher nessa cena, né? Poxa, esse ano eu estou maravilhada. Tem vocês, tem a Cacá Nascimento, que é uma menininha linda cantando Marielle na música, no clipe oficial da Mangueira. Ano passado também teve uma menina que puxou a escola na Turuti. Bateristas, quer dizer, hoje a mulher tem mostrado que samba, música, como tudo, é para além de gêneros, né? Ela está ali e se você tiver vontade e talento, né? Porque não adianta eu cantar, é melhor eu perguntar, é fundamental. Então, para vocês, como é que é esse espaço? E mais, a gente lida aqui dentro, nesse nosso espaço, com muito preconceito. E o samba, ou a marchinha, é um lugar de preconceito ainda para a mulher? Começa falando. O que fazer a nossa política? Então, sobre nosso posicionamento, eu acho que foi mais uma formação por afinidade mesmo, né? A princípio, o nosso grupo se formou mais pelo estudo dos arranjos, mas a gente foi se reconhecendo tanto nesse lugar de feminista, do nosso posicionamento de esquerda, político. E também, quando a gente se formou, eu acho que estava num momento político muito crítico, como está até agora, mas também foi, acho que um espaço de acolhimento, né? Nesse sentido, a gente foi uma rede de apoio muito forte, como mulheres, como... num lugar político mesmo, eu acho que foi um movimento natural e os temas acabaram surgindo no nosso repertório por representar quem a gente é. A gente nem precisou viver tanto enquanto grupo para ter exemplos, assim, né? A gente começou a ver como era nove mulheres estarem em espaços públicos se apresentando para já lidar com o machismo de, enfim, desde pessoas desconhecidas que já viam nove mulheres e já tratavam a gente como se fossemos pedaços de carne, ou de ficarem intimidados com o que a gente estava cantando, porque as músicas muitas vezes já traziam questões sobre assédio, sobre cultura do estufro, sobre menstruação, sobre fertilidade, eram várias coisas que realmente acabavam sendo muito incômodas. E também teve um momento que quando a gente pensou ah, beleza, a gente vai se dizer grupo feminista, então acho que a gente precisa estudar mais, né? E aí a gente começou a trocar leituras, livros, para ter mais apropriação do que a gente estava falando, assim, né? E também entender que a gente tem um lugar privilegiado, né? São nove mulheres muito do centro e da zona oeste de São Paulo, de classe média, classe média alta, né? Mais ou menos. Brancas. Então a gente tentou ver desses lugares o que a gente pode fazer, com que grupos a gente consegue trocar, convidar mulheres negras e mulheres trans para participarem dos nossos shows, para que realmente não ficasse como se olha, somos feministas e estamos falando por todas. A gente não está, né? A gente só tenta fazer essa troca mesmo. E muitas vezes essas trocas são os momentos mais de maiores aprendizados, assim, né? Quando a gente faz um show e ganha cachê, enfim, até que é difícil porque somos nove, né? Difícil de ganhar dinheiro com o Fazeiral. Mas aí muitas vezes acontece de chamarem a gente para tocar numa ocupação de moradores de rua ou numa festa que é uma praça que tem uma troca coletiva ou num projeto que vai ser no Centro Cultural da Juventude para falar sobre feminismo na cidade de São Paulo. A gente vai de coração aberto porque para a gente é uma troca também, né? É um outro tipo de pagamento que acontece e quer ser valoroso também, né? Você ia falar mais alguma coisa? Não, eu que te cortei perde o time mas eu só ia dizer que às vezes nem só quando a gente traz faltas feministas que a gente tem esse incômodo, né? Me recordei da caminhada que a gente fez no Minhocão cantando e improvisos não tinha nenhum tema, né? muito polêmico muito polêmico e a gente entrou no shopping em Higienópolis e assim a gente foi praticamente expulsa de lá por nove mulheres apenas por cantar pelos corredores assim a gente foi abordada por uns senhores de um jeito muito esquisito enfim porque eles não entendiam a gente estava cantando uma letra que não dizia nada que inclusive é de uma cantora e compositora do Moçambique mas ela disse pra gente que a letra não diz nada e eles estavam muito incomodados com o fato da gente cantar uma língua que eles não estavam entendendo, né? Nossa, tinha esquecido disso Mas acho que o fato de ser nove mulheres cantando no espaço ali que eram deles gerou um incômodo Mas esse lugar de incômodo desculpa te faltar mas aconteceu essa semana no mesmo shopping Sim, exatamente Novamente agora o movimento negro foi calado é um lugar realmente de estranhamento isso é muito é louco a gente pensar nisso Perfeito Dá Gente, eu queria agradecer aqui a presença do pessoal do chat Tá a Ana Carla Deise sempre com a gente aqui ao lado dele inteiro A Carla Carlinha também está sempre com a gente Roberto Matos perguntando se a Nani fez um make ela fez um make especial para o carnaval A Núbia Bentes também está aqui falando oi pra gente Gélia Aston Conhece esse sobrenome? Quem será? E a Silvina Carizu Carizu Cileide Alves também Boa noite Paz e bem Meninas Então, boa noite para todas Acho incrível porque está chegando o carnaval e a gente está numa época muito da angústia Então, eu acho que a arte são duas funções se é que a gente pode dizer que a arte tem função acho que não Mas, assim são duas coisas que eu acho que a gente consegue ligar a arte Uma é essa coisa da da denúncia política que vocês fazem tão bem que vocês têm feito aí E a outra coisa quando vocês falaram aí que vocês foram cantar em ocupação é essa coisa do justamente da válvula de escape que a gente precisa Essa semana o Zé de Abreu o ator se autoproclamou Desculpa, gente Presidente da República Às vezes pravo assim, sabe Presidente da República E aí uma galera assim curtiu e assistiu a entrevista dele no 247 não sei o que Na verdade isso tudo é um deboche é um grande deboche A gente sabe que ele está debocheando do golpe da situação da Venezuela e tudo mais Mas as pessoas se sentem representadas pelo Zé de Abreu Porque é uma válvula de escape pra essa angústia que a gente está sentindo Quando eu estou muito chateada eu vou escutar uma música eu vou cantar e depois a gente se sente bem Não é à toa que a música é um afeto da questão psicanalítica por exemplo Como é que você explica que quando você escuta uma música e te emociona que te afeta você fica com o pelo do braço arrepiado Então a música é um modificador de humor e por isso ela é tão importante na vida da gente Eu acho muito legal esse trabalho de vocês Mais uma vez eu queria agradecer vocês de estarem aqui E aí, Nani vou passar pra você Dessa vez eu juro que eu vou escutar a sua pergunta que a internet não vai cair Tá bom então Bom, meninas eu posso pegar aqui eu tenho mais duas coisas legais que eu acho importantes pra perguntar mas vou deixar uma pra Andréa deixa eu escolher aqui eu vou aproveitar o que a Daphne estava falando pra gente falar de repente do enquadramento da arte popular no establishment a Daphne começou falando da proibição de quererem proibir o carnaval de fechar Marquês Sapucaí e a gente sabe que carnaval é muito mais do que Marquês Sapucaí mas assim como toda arte popular quando vai ganhando terreno ela vai sendo por mais que ela faça manifestação contra o establishment contra o status quo ela acaba sendo enquadrada sendo assumida pelo poder né eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso com relação ao samba com relação ao que a gente está vivenciando talvez agora né com relação a Tuiuti do ano passado que logo em seguida veio a intervenção do Rio o que vocês acharem é importante falar nesse sentido na atuação na área de vocês na música sobretudo na samba marchinha e afins mas antes eu queria pedir pra vocês já que a André falou da Chiquinha e que é o marco não é à toa que vocês foram resgatar a Chiquinha Gonzaga se vocês puderem cantar um pedacinho da marchinha da Chiquinha acho que todo mundo vai ficar super feliz aqui tá vamos fazer então um pouco da Chiquinha e aí a gente responde a pergunta a mais de 110 anos atrás fazendo muita fama sem fortuna Chiquinha pianista feminista tocava uma tocava uma tocava uma tocava uma há mais de 110 anos atrás cantando e acatando desaforo Chiquinha pianista feminista tocava um choro tocava um choro tocava um choro tocava um choro chocava toda sociedade com sua agilidade em dedilha com maestria sempre e tinha vontade chiquinha gozável o povo apontava chiquinha gozável o povo apontava onde já se viu prazeres como faz deixa a mulher contar em paz chiquinha gozável o povo apontava chiquinha gozável o povo apontava onde já se viu prazeres como faz deixa a mulher gozar em paz genial gente muito bom a galera tá gostando muito aqui muito legal mesmo adorei a gente tá aqui devendo uma boa noite pro Rogério Matuc que é nosso amigo o Milão e o Roberto Matos mandou dizer que ele é um Pierrot apaixonado pela liberdade do Lula o abre alas que a gente vai ou abre alas que a gente vai passar e o pessoal dizendo aqui que a chiquinha é fantástica mulher a frente do seu tempo pura inspiração muito legal André a Nani vai perguntar ou a gente vai responder as perguntas ah tá desculpa vai lá imagina então pra contextualizar essas três marchinhas foram escritas pra um concurso de marchinha aqui em São Paulo que chama Nós Truca Mas Não Cai e a da chiquinha foi na verdade a ideia do trocadilho chiquinha gozava é de um amigo meu chamado Sérgio Vontroba e aí eu perguntei ai vou fazer uma marchinha com isso que eu achei sensacional e realmente assim ela foi uma mulher que além também de gostar muito do carnaval e de entender o carnaval como um espaço político de rua de se colocar uma festa popular só de a gente pensar nos vários casamentos que ela teve nos divórcios no fato dela não ter podido ficar com todos os filhos dela lutar pelos direitos autorais das músicas que na época se vendiam partituras porque era o jeito dela se sustentar depois que ela se separou e ficou com os filhos pra criar ela teve que compor trabalhar como compositora e ganhar daí e das aulas de piano que ela dava o seu sustento mesmo o terceiro namorado do marido dela era 30 anos mais novo então isso também foi uma coisa que chocou muito ela chocou até o final da vida e foi super importante naquela época e ainda hoje eu imagino que talvez tenham existido muitas outras mas ela foi a que a gente conheceu na história dessa época sobre o carnaval ser político eu acho que tem isso uma festa popular é uma festa que está nas ruas e que vai refletir o que as pessoas estão pensando e é um momento que a gente fala disso com muito humor ao longo do tempo as piadas foram mudando a gente está vivendo muito esse momento de escolher de pensar que tem machinhas que são ofensivas ou às vezes mudar a letra delas tem por exemplo muitos blocos já que não tocam o seu cabelo não nega mulata porque dizem que é uma machinha muito racista tem gente que canta o cabeleiro do Zezé falando deixa o cabelo dele ao invés de corte o cabelo dele e eu imagino que a gente está nesse processo agora de entender que a piada principalmente da gente que acredita num mundo que seja igual para todo mundo é um momento de humor da gente fazer piada com o opressor não com as pessoas que já são oprimidas socialmente então eu comentei com a Nani ontem quando a gente foi testar a live eu acho que em 1932 a machinha campeã de um concurso em Brasília do Ari Barroso era uma que chama Danela não em Brasília desculpa do concurso brasileiro era uma música chamada Danela e era uma machinha super brincando com a violência da mulher essa mulher fala mais que pata choca Danela Danela então que bom que a gente muitas décadas depois está conseguindo transformar isso e fazer um carnaval com outros tipos de humor e mantendo a graça porque o legal é isso é conseguir falar de política desse jeito bem-humorado quer falar algo? não eu quero falar algo vocês estavam falando estavam cantando a Chiquinha Gonzaga alguém falou da importância da Chiquinha depois você complementou eu me lembrei eu morei muitos anos no exterior e uma vez eu estava numa festa e tocou uma música da Chiquinha Gonzaga que obviamente agora não vou me lembrar porque eu sou péssima nessas coisas de lembrar letra de música e qual é a música mas era uma música da Chiquinha Gonzaga e aí eu falei que legal essa música é brasileira aí as pessoas que estavam na festa não, não essa música é canadense eu falei não, essa música é brasileira e ficou aquela briga sabe e isso aí muito tempo depois naquela época eu não tinha smartphone eu falei não, essa música é brasileira no dia seguinte eu estava essa música é brasileira eu fui lá mostrei para eles que a música era brasileira e todo mundo ficou revoltado isso é a música da Chiquinha Gonzaga alguém lá uma mulher pegou regravou e todo mundo jurava que a música era canadense eu fiquei com orgulha eu falei eu disse que a música era da Chiquinha Gonzaga assim, mas foi uma briga Andréia pergunta meninas vocês já meio que começaram já a responder um pouco o porquê vocês optaram pela marchinha agora desse ano mas eu vi muitas coisas assim na marchinha no vídeo vocês comentaram do lugar de vocês vocês compreenderam o lugar que vocês vieram de uma classe média mas eu vi muitas coisas interessantes todas estavam com livro eu vi tinha Angela Davis tinha vários livros então todas fizeram questão de estar com o livro na mão e a própria marchinha mesmo a própria letra porque atrás tinha a camiseta da Marielle e ao mesmo tempo que você lida com Rosa Parks que é cientista você tem a Chiquinha Gonzaga que é uma musicista você tem a Marielle também que representa o outro lugar que a gente normalmente que está fora do nosso meio do meio ali cultural porque não tem acesso porque não chega educacional porque a coisa já é muito difícil e agora vai ficar pior ainda que é você integrar a classe pobre sobretudo se a gente pegar e contextualizar então o Rio de Janeiro o morro que fica fora de todo um processo e a partir daí eu vi a camiseta da Marielle da Marielle Franco e representando acho que uma força muito grande pelo menos eu quando vi aquilo simbolicamente eu pensei nessa voz dessas mulheres que são caladas no morro cotidianamente ou que veem seus filhos serem mortos enfim e nada não chega elas não tem espaço também nesse sentido então queria que vocês contassem um pouco como é que surgiu a marchinha desse ano como é que vocês pensaram nessas mulheres porque são mulheres maravilhosas no conjunto são mulheres belíssimas como é que foi um pouco essa ideia de vocês foi engraçado foi uma coisa bem de conversa de whatsapp porque a gente tem o grupo e fica trocando 500 mil mensagens aí eu falei ai gente estou com preguiça acho que não vou fazer marchinha esse ano aí a Val que é uma das da vozeralas inclusive é uma coisa legal de contar porque a gente tem duas vozeralas que são mãe e filha então também tem uma relação super legal no grupo que a gente aprende muito com as duas nessa relação e aí a Val é a mãe e ela falou faz alguma coisa com tomara que caia tomara que caia o presidente e tal e foi bem na época que a Damaris tinha falado daquela besteira de menino vestir azul e menina vestir rosa que aliás também não é só besteira é super perigoso né então eu eu fiquei brincando com isso de meninas vestem rosa par eu tinha pensado em rosa luxemburgo também mas não ia caber na letra então o que eu fiz foi pensar eu fiz uma lista de mulheres também porque era uma época que eu estava mapeando mulheres importantes para a cidade de São Paulo porque eu escrevo na revista As Minas e eu faço colunas culturais e aí a ideia era fazer uma coluna sobre o aniversário de São Paulo que era 25 de janeiro com mulheres que foram importantes para a cidade de São Paulo então já estava meio nessa de escrever o nome de várias mulheres aí eu comecei a ver que rimava né Jane Goodall não fala Goodall né mas se a gente é brasileira fala assim com Tarsila do Amaral Maia Angelou com Pagu e aí fui brincando disso mandei para as meninas e aí depois a gente combinou de um dia aqui em casa fazer o arranjo né então aquela ideia de abrir as vozes fazer pergunta e resposta da palminha das coreografias foi tudo meio junto mesmo assim que é a forma do vozeiral de trabalhar muito legal eu tenho uns comentários aqui o Rogério Matuk está falando humor inteligente politizado muito legal está perguntando por que que vocês não vocês mesmo não organizam um concurso é o comentário da Silvina o Imilão está mandando piracema de beijo para as meninas e a Carla Carlinha está falando que doideira querem até roubar nossas músicas é estão roubando nosso petróleo antigamente roubavam nossas músicas né agora estão querendo roubar o petróleo da Venezuela também é assim mesmo mas é isso gente olha quem está gostando do vídeo por favor dá um like aí compartilha o nosso canal para dar uma força para a gente se inscrevam no nosso canal se inscrevam também na TV 247 que é a TV parceira da gente e a gente sempre passa nossos programas lá e aí eu já queria avisar que a gente já está quase aqui para terminar então pedir para a Nani fazer a última pergunta e depois a André bom claro que por último vocês vão cantar a marchinha desse ano obviamente a gente vai guardar esse filé por último mas eu queria então que vocês falassem como é que foi essa evolução da mulher agora dentro da música sobretudo no samba na marcha no carnaval eu sei que a gente já falou isso muito rapidamente mas eu vi um material que a Luísa escreveu sobre sobre os blocos feministas não é isso? que me pareceu super interessante eu sei que vocês fazem uma pesquisa bacanérrima sobre o papel da mulher aí na arte fala um pouquinho disso como é que está agora que dificuldades a gente ainda tem porque eu vejo que ainda é bem difícil até esse material da Luísa que é do carnaval do ano passado fala que se eu não me engano tinha uma mestre de bateria uma mulher como é que está isso hoje gente e por que que isso é um espaço tão difícil ainda para a mulher ocupar às vezes até a própria bateria o que dirá a posição de liderança como é que é isso meninas? eu acho que tem as mulheres estão ocupando e assim como eles brincaram porque a gente não organiza o nosso concurso eu acho que muitas mulheres ficaram de saco cheio e criaram seus próprios blocos mesmo hoje em dia tem blocos de muita força sapatão aqui em São Paulo pelo menos eu conheço uns três sei que no Rio também tem que é uma proposta realmente de ser ocupado todo por mulheres e por falar também sobre sexualidade também vira uma rede de apoio dentro do carnaval porque a paquera no carnaval quando tem duas mulheres juntas os homens eles já acham que isso é um atrativo para eles então está tendo todo um processo de ensinar a eles que duas mulheres não estão se beijando para o prazer desse homem porque quem me chamou eu acho que na música em geral a gente já vê muitas bandas ainda formadas por mulheres cantoras ou pouquíssimas instrumentistas e muitos homens os grupos de mulheres instrumentistas estão se fortalecendo tem essa rede hoje em dia as pessoas estão se preocupando em chamar mais mulheres eu sinto que a gente começou a tocar mais também por causa disso mas ainda eu acho que existe uma questão que é o padrão e aquela brincadeira do você toca que nem homem como se fosse um elogio para uma mulher ou coisas do tipo amigas minhas que são ritmistas que tocam na nenê de Vila Matilde ouvirem que nossa você não pode tocar repique porque é um instrumento muito pesado você não tem mão pesada para tocar repique ou você não tem mão pesada para tocar surdo aí eu acho que a gente tem que pensar o quanto também existe um jeito masculino um padrão masculino de se fazer samba de se tocar bateria e de se fazer carnaval e necessariamente será que as mulheres precisam chegar nesse lugar para provar alguma coisa ou será que também as mulheres podem criar as próprias levadas as próprias batidas e os próprios lugares eu acho que muitas vezes existe essa exigência para uma mulher ser considerada boa ela tem que tocar que nem um homem e o que é tocar que nem um homem o que é se tocar bem teria que se desconstruir um padrão que é muito consolidado eu acredito sim eu acho que também esse lugar que a gente tem conquistado na música aos poucos ainda acho que é muito pouco o que eu vejo é que tem aberto lugares de exclusividade não de inclusão por exemplo a gente agora em março está com a agenda porque é a mês das mulheres então um grupo feminino tem a questão feminista no nosso repertório no nosso posicionamento mas assim é porque a gente é mulher ou por exemplo a gente teve na TVT essa semana e tinham umas meninas da ala plus size e de passista o que é essa inclusão uma inclusão de exclusividade eu acho que também é um lugar de começar a entrar é um espaço que a gente de fato está conquistando mas acho que tem um caminho bem longo ainda pela frente em 2018 a gente não devia estar nesse lugar ainda acho que é muito pouco eu acho que ainda é exótico né ai quero montar uma banda só de mulheres né assim eu até ano passado eu entrevistei a Annelise Assumpção e perguntei pra ela se ela sentia essa dificuldade de ser mulher dentro da música de ser mãe e trabalhar na música e ela falou nossa eu vou gostar quando parar de me perguntar isso porque é claro que é difícil né então quando que a gente consegue transformar essas coisas e não fazer uma matéria tipo mulheres na música porque enfim tem mulheres fazendo coisas muito diferentes né muito particulares então a gente não pode ter um combo só já que existe MPB samba machinha rock jazz mulher a gente acho que ainda está até nas livrarias né ainda existe essa categoria esse balcão ali é eu queria fazer um comentário em cima disso ainda nesse tema a gente sabe que em Hollywood está tendo um movimento grande das mulheres pedindo mais protagonistas e mais papéis femininos fortes vocês veem né até em Hollywood a predominância de trabalhos bons ainda é nossa é absolutamente maioria masculinos se lá que é né ponta de enfim da indústria imagina né no samba imagina no Brasil as dificuldades são essas agora Dani você que fez percussão corporal né você passou pelos barbatux eu fiz eu fiz um ano e meio de curso com com o Ronaldo que na verdade é de um de um núcleo que surgiu de um grupo de estudos do Barba do Fernando Barba legal eu não cheguei a fazer os cursos com o Barba mas a turma dissidente dos Barbatux conheço é um trabalho incrível a Rita Maria que é também diretora do grupo ela faz parte da orquestra do corpo que é do Fernando Barba é um grupo de estudos de performance também que apresenta faz show e é um grupo maior né mas a gente tem e a Luísa é compositora né desculpa Dani a Luísa é compositora eu imagino que isso tudo que a gente está falando realmente tem mais cantora quando você vai para a linha da composição é mais árduo ainda enfrentar essa furar esse bloqueio né ainda mais composição de samba por isso que a Chiquinha continua sendo tão importante até hoje ela é uma luz mesmo para nós né é só fazer um parêntese assim né tem uma música da Dani que também está na voz geral mas não nesse momento do carnaval é uma música mais densa mas que está no nosso EP que se chama Benedita e é bem bonito sobre as marchinhas eu tive um diálogo muito legal com um músico de um bloco que eu frequento ele falou assim vai perder a graça porque vocês já ganham há três anos e esse ano a gente ganhou júri e voto popular a gente ganhou os únicos dois primeiros lugares que existiam no bloco não teve pra ninguém então e aí ele brincou disso né acho que é bom parar agora e tal e aí eu falei bom enquanto eu continuar indo num concurso de que dos dez finalistas eu sou a única compositora mulher solo que até tinha outra compositora que estava lá dentro de um grupo com outros três homens e eu acho muito importante ela estar lá mas faltam compositoras nesses espaços então assim ganhar é consequência é muito importante a gente estar lá né tem uma amiga que brincou e falou tem que mudar o nome do concurso pra se tropica na Luísa cai eu achei o máximo eu falei é por enquanto passando assim né não sei como é que vai ser ano que vem também depende sempre dessa inspiração da ideia de alguém legal gente o pessoal falando aqui que vai se fantasiar de cadê o Queiroz o pessoal está bem animado pro carnaval aqui em você tem um recado aqui da Isabel Fernandes pra Andréia meninas acompanho vocês no 247 por elas e a mando seguir também por aqui sempre precisas nos comentários não importa o tema vocês arrasam beijos a todas em especial a amiga Andréia Bel Murua deve ser alguém que você conhece Andréia é engraçado essa fala essa fala anterior da Luísa que ela estava falando da coisa da categoria da livraria não sei o que é muito engraçado isso porque bate com a história da gente sabe meninas a gente começou por elas começou porque eu eu conversei com o Atush com o Leonardo Atush que é do 247 eu falei assim olha a gente não quer cota a gente não quer um programa pra falar de feminismo a gente quer falar do que os homens estão falando a gente quer fazer análise política e aí ele falou assim pô Daphne faz aí você leva jeito porque assim aquela coisa de programa com mulher falando sobre feminismo e cadê a mulher falando da política em geral né cadê que é uma coisa que que estava faltando um pouco e a gente a gente resolveu fazer nosso grupo então eu acho que é isso disso daí também que você estava falando né então achei bem legal o seu comentário Andréia até porque partindo dessa estrutura política a gente consegue ampliar a nossa narrativa né a nossa fala o nosso lugar também meninas e vocês falaram do lugar de vocês assim falaram que agora mês de março já tem já estão fechadas porque é o mês da mulher mas como é que o Vozeral funciona durante o ano vocês porque assim é muito legal eu fiquei impressionada com vocês tem um talento muito legal não é uma marcha não é um grupo que fez para fazer uma marcha de carnaval e etc não é um grupo que puxa em termos vocais vocês estão ó eu fiquei virei fã mesmo e como é que funciona durante o ano vocês tem planos de estender isso como que vocês vão fazer como é que está a agenda de vocês agora como é que está esse processo todo eu posso dar um recado Daphne já iniciando agora março tá gente olha só a importância do 8 de março tá me pediram para falar um pouco sobre a importância do 8 de março em termos de posicionamento de você encontrar formas de manifestação então em nome da FEPESP que é a Federação dos Professores do Estado de São Paulo e do Simpros o Sindicato dos Professores de São Paulo e especial o Simprovales que é daqui da região do Salto Itú e em Dayatuba a gente convoca para a gente pensar o 8 de março procurar na cidade de vocês procurar o sindicato de vocês e ver o que tem de manifestação eu vou para São Paulo ver onde que vocês podem ir porque a gente precisa para além de discutir só os nossos problemas enquanto educadores acho que tem muita coisa que é educação é reforma da Previdência é a nossa democracia que passa por Lula livre enfim por isso que eu convoco eu chamo vocês para o 8 de março procurar se manifestarem meninas então é isso a pergunta é essa durante o ano o que o Vozeral tem para nos acalentar a mesa porque é muito legal quer falar nossa agenda de show? bom vou começar então pela agenda rapidinho dia 8 de março inclusive a gente tem um show em São Bernardo na Câmara de Cultura às 7h30 da noite então estão todos convidados dia 31 Sesc Bom Retiro e dia 30 dia 30 está fechando mas muito provavelmente no Centro Cultural da Penha às 4h da tarde o Vozeral a gente tem um show que passa por muitas coisas tem músicas nossas tem uma música da Dani que fala sobre uma mulher que se liberta da casa baseada no poema do Alfonso Guimarães da Esmalha mas sobre o viés de uma mulher brasileira Benedita e quem quiser ouvir está no Spotify no Youtube no Deezer a gente até fez uma junção dessa música com Lata d'Água a gente tem uma parte do show que vai toda para canções de trabalho então tem canções de trabalho brasileiras de vários lugares do Brasil tem cantos de trabalho tem um canto de trabalho português que é das maçadeiras e tem um canto de trabalho das panadeiras que é das mulheres que faziam pão na região de Castilha e Leão da Espanha e aí o legal de tudo isso é que sempre tem percussão corporal tanto os barbatufs quanto o Ronaldo quanto essas pessoas daqui de São Paulo que trabalham com isso a Lena Baruli que é essa compositora que é do barbatufs do Charlie Sard do Charlie Sard a gente faz um arranjo das Yabás que é uma música que fala de Obá que é uma orixá guerreira então a gente faz com uma percussão que ele nos ajudou a desenvolver e aí no final vai mais indo para essa parte engraçada das marchinhas tem uma música minha que fala vários nomes de vagina xoxota buceta que não importa onde a gente vai cantar todo mundo ri e adora e é super didática pode cantar um pouquinho ela essa música agora vocês estão preparados essa música? é pode ser vamos ser violão mesmo pode ser? pode dá o som aí que eu vou atrás Vá, Vá, Vá Vá, Vá falava periquita mamãe chamava de xoxota como é que cê chama como é que cê chama como é que cê chama buceta é muita treta é pouco atrito é pouco atrito e muita treta titia tratava por pepeca a dinda perseguida como é que cê chama como é que cê chama como é que cê chama bucanha tem essa aranha tem essa aranha a profe diz vagina vovô diz perereca como é que cê chama como é que cê chama como é que cê chama xereca é muita seca e pouca meta é muita meta e boca seca papai falava proibida mamãe contava que é segredo e quem mete o dedo e quem mete o dedo e quem mete o dedo na rima é tanto nome é muito medo é muito mito é mais em cima ai gente muito bom muito legal gente ó sucesso completamente é Nani você quer fazer uma ultimazinha vou só acho que amarrar um pouco tudo eu espero que o pessoal esteja gostando claro que elas vão fechar cantando tomara que caia pra gente se deleitar mas eu vou retomar duas coisas pra gente fechar uma delas é o que a Andrea falou a gente chamou as meninas porque é carnaval e porque o carnaval esse ano emenda praticamente no dia das mulheres e esse ano a gente tem que arrebentar na manifestação das mulheres gente mas arrebentar mesmo dia 7 dia 8 o mês inteiro é ele não voltando pras ruas aonde você estiver participe homens conosco claro todos muito bem vindos tá e a outra coisa que eu vou retomar também pra fechar é que o público quem não conhece ainda o trabalho das meninas do Vozeral vocês estão vendo duas criaturas aí você imagina nove mulheres maravilhosas cantando com figurinos lindos com diversas vozes se divertindo divertindo a gente quando é engraçada e fazendo poesia quando é mais séria conheço o trabalho delas recomendo demais a gente Andréa colocou lá pra nós na página Yaras e Paguz no Facebook o endereço onde tem algumas das canções delas agora eu já fiquei com água na boca pra ver o show vocês não podiam ter falado desse show já tô louca pra sentar na primeira fileira então é isso que eu tinha pra falar e se alguém quiser falar mais alguma coisa certamente elas vão fechar com tomara que caia daqui a pouco já tá todo mundo cantando junto com elas certamente gente antes de antes de qualquer coisa delas terminarem o programa eu só queria dar uns recados aqui hoje aquela companheira de Campinas faleceu eu sei que é horrível falar isso mas eu acho que as pessoas têm que ser lembradas que seu marido queimou ela porque ela quis sair então é uma coisa que eu quis sair do relacionamento então é uma coisa que eu queria falar aqui hoje que eu acho que a gente é importante falar disso também outra coisa a direita o ministro tentou criminalizar uma ação do MST do PCO e do movimento dos indígenas ontem teve um protesto lá no parque nacional do Pau Brasil porque eles estão querendo privatizar esse parque o pessoal foi lá manifestar os carros que estavam junto com o ministro quase atropelaram os manifestantes e depois montaram uma farsa aí para acusar os militantes de esquerda então estão querendo criminalizar a esquerda brasileira fiquemos atentos outra coisa que eu queria falar que a Andrea já falou mas eu vou falar de novo porque eu sempre falo e não me canso de falar são duas coisas uma é que a gente tem que lutar pela soberania dos povos então com isso a gente tem que lutar pela soberania do povo venezuelano que está sendo atacado por causa da sua grande reserva de petróleo assim como a gente levou um golpe aqui atrás essas empresas atrás do pré-sal eles estão querendo invadir a Venezuela agora enfim estão querendo depor o presidente eleito pelo povo venezuelano e estão querendo dar um golpe na Venezuela por conta do petróleo e a outra coisa eu acho que tudo isso tudo isso que a gente falou aqui passa pela nossa democracia né então assim não há coisa mais importante nesse carnaval do que gritar lula livre então é a gente tem que derrubar esse governo fraudulento que está aí tá porque é um governo fraudulento só existe porque houve fraude na eleição e a gente tem que lutar pela liberdade do lula que é uma coisa importantíssima e com isso eu peço para as meninas terminarem o programa cantando e agradeço muito 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 a vinda delas aqui obrigada gente beijão para vocês só meninas se antes de cantar vocês quiserem falar alguma coisa fiquem à vontade claro já convido assim quando vocês quiserem por favor só vir vocês estão sem microfone meninas de novo a gente queria dizer que agradecer o convite dizer que estamos também lendo comentários e está demais o pessoal chamando a gente para ir para o Rio para Fortaleza teve uma pessoa que falou minha mãe chamava de cocó enfim é muito bom ter essa troca e vocês também fazendo encontros e movimentos e tal a gente está junto e participa de tudo que a gente puder adorei vamos lá do canadona 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 No Carnaval No Carnaval Meninas, festas em Rosa, Pax Joana, Dark, Jane e Goudal Cinquenta tons de Matahari, Sato, Leila, Diniz Tarsila do Amaral Angela, Babies na cabeça Rogério, Norma, Dengão, Maia, Janu No Coração, Maria, Filipa Firmina, Bapenha, Maria, Lipa, Gou Mulheres, vestem camiseta, camisinha, camisão Calça, short, mini, saia Mulheres, neste Carnaval, vestem de Sul ao Norte Tomara que caia Tomara que caia Patriarcado Presidente Esquerda Marche Toda essa gente Patriarcado O Presidente Esquerda Marche Toda essa gente Meninas, festas em Rosa, Pax Joana, Dark, Jane e Goudal Cinquenta tons de Matahari Sato, Leila, Diniz Tarsila do Amaral Tarsila do Amaral Angela, Davis na cabeça Rogério, Norma, Dengão Maia, Angelou No Coração, Maria, Filipa Firmina, Dapenha, Maria, Lipa, Gou Mulheres, vestem camiseta, camisinha, camisão Calça, short, mini, saia Mulheres, neste Carnaval, vestem de Sul ao Norte Tomara que caia Tomara que caia Patriarcado O Presidente Esquerda Marche Esquerda Marche Toda essa gente Patriarcado O Presidente Esquerda Marche Toda essa gente Patriarcado O Presidente Esquerda Marche Toda essa gente Patriarcado O Presidente Esquerda Marche Toda essa gente No Carnaval No Carnaval Obrigada, meninas!